Em Juiz de Fora, presos e agentes penitenciários são suspeitos de montar um esquema para facilitar a entrada de drogas e armas no presídio. Foram 10 meses de investigação para levantar detalhes do esquema de entrada de drogas e celulares no Seresp em Juiz de Fora. Até agora, a gente conseguiu atestar uma quadrilha composta por agentes penitenciários, presos e pessoas intermediárias, que agiam facilitando a entrada de aparelhos celulares e de drogas no presídio. Foram cumpridos 9 mandados de prisão. Entre os suspeitos, 5 já estavam presos. 2 são agentes penitenciários, outro é um ex-agente. O último envolvido é um intermediário que participaria do esquema. Cada envelope na mesa tem material apreendido em uma cela diferente. Foram 14 celulares e chips, 13 carregadores, 2 chustos artesanais, 80 buchas de maconha, uma porção de cocaína e outra de crack. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dos envolvidos. A prisão dos suspeitos vale por 10 dias. Ainda não foi possível detalhar como funcionava o esquema. No momento que a gente ainda está ouvindo, estamos ouvindo as pessoas que foram presas, os documentos ainda não foram analisados, então a gente não tem condição de dizer qual será a conclusão do procedimento de investigação, mas a gente tem esse prazo aí, foi fixado pelo juiz da terceira vara criminal para a conclusão desse procedimento em 10 dias. O tempo seco que atinge BH e região metropolitana deve permanecer.